Ora, meus amigos, então agora a surpresa que nós estávamos aqui a preparar é precisamente esta. É verdade, não sei quantos anos já fará, mas talvez já fez uns 15 anos. Já fez uns 15 anos, pelo menos. É verdade, eu e a Vera antigamente fazíamos um do outro. É, há quem se lembre, está aqui pessoas que se lembram de nós dessa altura. E então, hoje decidi convidar a Vera para vir cantar aqui umas musiquinhas comigo para recordarmos estes velhos tempos de sucesso. E sabe uma coisa? A Vera vai ser mamão. Olha aqui para esta partiguinha tão linda. Uma salva de palmas para a Vera. Obrigada. Vamos lá ver se isto passa. Longe-te da terra a distância, longe-te do seu Portugal. Vem lembrar do meio e grande a sua terra de Natal. A sua gran ansiedade, é triste sim dizer assim. Mas quando vai a saudade, venha a saudade-te do seu futuro. Com os seus céus Vai me levantar e acordar Vai, vem Deus E o viado voltar Para o seu tempo Só o sexto final O rei, o rei Vai, vem Deus Enquanto a saudade está Da sua pequena aldeia E o nosso tempo a sua mãe Traz noite e dia na ideia Pai, chega o sol Para o rei Para o rei Para o rei Com os seus céus Vai me levantar e acordar Vai, vem Deus E o viado voltar Para o seu tempo Só o sexto final O rei, o rei Para o rei Para o rei Com os seus céus E o rei Com os seus céus Longe da terra distante Longe do seu Portugal Longe do seu Portugal Valeu a nua e grande A sua terra mandada Na sua grande ansiedade É triste ter assim Mas quando vem a saudade Mas quando vem a saudade Chora saudades sem fim Longe dos céus Vai viver para recordar Vai defender E o viado voltar Lá no sangue Longe dos céus Só o desejo afinal Poder morrer Vai portugar Barbar Para o rei Com os seus céus Longe dos céus Longe dos céus E o rei Longe dos céus E o rei Kaitращajou Longe dos céus Vai vir o lugar de mudar Vai entender Que o dia há de voltar Lá no seu pé O seu desejo afigar O meu desejo afigar O meu desejo afigar É verdade, é verdade. Corri ao ano de 2003 É verdade, nunca pensei de vir a fazer carreira disto E também devo isso um bocadinho a ti e aos teus pais Por isso uma grande salva de palmas aqui para a nossa beirinha E ali para a mamã Mas o papá não está aqui Mas vejo ela lá um beijinho para ele Sim senhora, então vamos a mais um Vá lá Qual é? Nada Qual é a música? Posso me aguardar? Não leva mal Não me digas que não percebes a minha letra que é tão bonita Não te trevas a dizer mal da minha letra É lá assim Ó pessoal, então agora queremos ver toda a gente a dançar, está bem? Não tenham vergonha, que nós também não Música 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 O Senhor guarda, gostei Que logo disse pouca companhia esta O Senhor guarda, vê todo o tempo que eu sei O único foi para não me estregar a festa O Senhor guarda, não leve a mão O que está abelho não é só em tal lugar O Senhor guarda, veja lá a mão Nós somos doidos agora na data O Senhor guarda, não leve a mão Nós até estamos de dançar em um marcado O Senhor guarda, veja lá a mão Vamos passar a viver neste mar O Senhor guarda, não leve a mão O que está abelho não é só em tal lugar O Senhor guarda, veja lá a mão Nós somos doidos agora na data O Senhor guarda, não leve a mão O Senhor guarda, não leve a mão Obrigado Já voltamos Ora então pessoal Oh Vera, se o pessoal quiser encontrar como é que pode encontrar no Facebook? Vera Lúcia Loures Vera Lúcia Loures Vera Lúcia Loures Vera Lúcia Loures Beijinhos e abraços Já voltamos que agora vamos ter aqui uma surpresa Não, não adoro aquela lúcia Olha lá Olha que engraçada Vamos lá, já voltamos, até já Beijinhos e abraços